Acidente na rodovia. Colisão entre carreta e carro deixa um morto. Saída do partido. João Dori anuncia desfiliação do PSDB. Lei marcial. Rússia impõe restrições em regiões ucranianas anexadas. Essas e outras notícias você assiste no Jornal da TV Sol de hoje. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá. Começamos a edição do Jornal da TV Sol de hoje com um acidente fatal na SP75. A vítima é de Indaiatuba. Um homem de 47 anos, morador de Indaiatuba, morreu na madrugada desta quarta-feira na rodovia Santos Dumont, quilômetro 63 no município de Campinas, após ser atingido na traseira por uma carreta. Conforme a Polícia Militar Rodoviária Estadual, o motorista da carreta informou que trafegava pela rodovia quando percebeu um veículo parado na primeira faixa com o porta-malas aberto. Ele tentou frear a carreta, porém não houve tempo e acabou colidindo com a traseira do veículo parado. As equipes de resgate se deslocaram até o local, mas ao chegarem já encontraram um homem falecido. A perícia foi até o local e, após os trabalhos, liberaram o corpo para o IML. Os vereadores devem avaliar a proposta de orçamento para o próximo ano enviada pela Prefeitura de Indaiatuba. A Prefeitura Municipal de Indaiatuba encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei referente ao orçamento de 2023 para a aprovação do Poder Legislativo. O valor está estimado em R$ 1,931,501,000, quantia quase 35% maior do que a deste ano. O montante está dividido entre Prefeitura, Câmara Municipal, SAI, Cepreve e FIEC. A economia brasileira sofreu redução de quase 1% entre os meses de julho e agosto. O PIB brasileiro caiu 0,8% de julho para agosto, informou a Fundação Getúlio Vargas nesta quarta-feira. A queda é justificada a retrações na indústria e nos serviços. Caiu o consumo das famílias, assim como outras demandas. As exportações cresceram 0,6% e as importações 0,3%. Vamos para um rápido intervalo e na sequência voltaremos com muito mais notícias. JC Transporte traz para você, cliente, exclusividade e agilidade na entrega. A JC Francisco Transporte transporta cargas de diversas empresas por todo o Brasil, com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade, buscando excelência e a satisfação do cliente. Ligue agora para 19-3935-1568 ou 19-99266-7765. JC Transportes, transportando qualidade por todo o Brasil. Só aqui na Chavilande você encontra de tudo para o seu lar, desde utilidades domésticas, presentes, ferramentas, ferragens, fechaduras e muito mais. Venham conferir nossas novidades. Chavilande, o melhor preço e qualidade da região. Chavilande fica na Rua Padre Bento Pacheco, número 1106, no centro de Neatuba. Telefone para contato é o 19-3834-2010. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol. João Dória agora é um ex-tucano, pois optou por sair do PSDB. O ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou na manhã desta quarta-feira sua desfiliação do PSDB após 22 anos de partido. O anúncio foi feito através de uma postagem em suas redes sociais. Além de governador do Estado, João Dória foi também prefeito da capital paulista. A Orquestra Sinfônica de Indaiatuba se apresenta no próximo sábado, dia 22, com a cantora Vanessa Moreno, um nome em ascensão na música popular brasileira. Com entrada gratuita, a apresentação acontece às oito da noite no CIAEI. O concerto será uma união entre as sonoridades musicais de Vanessa Moreno e da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, com clássicos da MPB e também canções autorais de Vanessa. O próximo sorteio da Mega Sena está marcado para esta quinta-feira. A Mega Sena foi sorteada na noite desta terça-feira e mais uma vez acumulou. Os números sorteados foram 14, 17, 18, 28, 30 e 44. Como ninguém acertou as dezenas, o prêmio chegou ao valor de R$ 88 milhões e será sorteado novamente nesta quinta-feira. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser feita em qualquer lotérica ou pela internet. Saiba depois do intervalo sobre as imposições feitas pela Rússia nas áreas de guerra conquistadas e a situação delicada envolvendo a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Não saia daí. Logo voltaremos. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaratuba ainda têm descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 9 8148 8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções. Paixão por excelência em educação e formação. Já estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol. O presidente russo, Vladimir Putin, decretou lei marcial nas quatro regiões da Ucrânia anexadas à Rússia em setembro. Putin anunciou a medida em uma reunião de seu Conselho de Segurança que foi exibida pela televisão. O líder russo publicou o decreto que entra em vigor a partir desta quinta-feira. Com essa medida, passa a valer o aumento de tropas do Exército nas regiões, toque de recolher, limitação de deslocamentos, censura militar nos meios de comunicação, proibição de atos públicos e até prisão de estrangeiros, entre outras medidas restritivas. Ainda falando em conflitos, a Coreia do Norte está intensificando cada vez mais lançamentos de mísseis como forma de intimidar a Coreia do Sul. A Coreia do Norte disparou projetos de artilharia em suas costas leste e oeste e manteve o clima tenso na Ásia. Os disparos, segundo o país, são para enviar um alerta grave à Coreia do Sul em resposta a outros lançamentos feitos pela sua vizinha. A situação no continente está numa escalada cada vez maior, com a Coreia do Norte fazendo mais exercícios militares e os oponentes do Sul, junto com os Estados Unidos e Japão, também realizando exercícios militares. Vamos saber como ficam as temperaturas de quinta-feira agora na previsão do tempo. Nesta quinta-feira, em Dayatuba, terá chuva. A temperatura máxima será de 31 graus, a chuva será de 15 milímetros e a temperatura mínima será de 21 graus. E assim terminamos o Jornal da TV Sol de hoje. Agradecemos a sua audiência e te esperamos amanhã neste mesmo horário. E se não quiser perder nenhuma das nossas novidades, siga-nos nas redes sociais TVSol48. Fique agora com a nossa programação. TVSol48, mais calor humano na sua TV. Até mais, amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho